Como eram os rostos das figuras famosas do passado? No vídeo de hoje eu vou estar lhe mostrando como era a fisionomia de várias figuras famosas da história da humanidade. Fica comigo até o final desse vídeo, já deixe seu like. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, pois hoje você vai ver um vídeo muito incrível. Vamos lá! Todos fazemos alguma ideia de como pessoas como Júlio César e George Washington se pareciam. As imagens dessas figuras históricas foram imortalizadas com a ajuda de pinturas, retratos e até esculturas feitas enquanto eles ainda estavam vivos. Mas essas obras de arte não poderiam ter sido tão precisas. Em alguns casos os artistas foram ordenados a embelezar quem os pagava. Graças à tecnologia moderna conseguimos descobrir como essas pessoas realmente se pareciam. Se você vê se Júlio César hoje talvez não acreditasse que ele tenha sido um general implacável e que todos nós sabemos que ele foi. Continue até o final desse vídeo que você vai se surpreender. O Imperador Nero Nero tornou-se o último imperador da dinastia Júlio Claudiana, quando ele tinha apenas 17 anos. Com 5 anos de reinado, ele assassinou sua mãe por ela ter dominado grande parte de sua vida. Logo, Nero começou a ter um papel mais ativo na política, mas também era conhecido por aparecer ao público como ator, poeta, músico e cavaleiro. Muitos acreditavam que isso prejudicava sua autoridade como imperador. Ele era detestado pelas classes médias e altas, depois que ele subiu os impostos para financiar obras públicas e privadas extravagantes para o império. Com a tecnologia moderna, artistas puderam descobrir como ele realmente se parecia. Em 2019, artistas espanhóis criaram uma representação realista de Nero, baseada em bustos, desenhos e descrições do imperador. A imagem desconcertante revelou os atributos de Nero, desde o queixo até o sorriso arrogante. Agora não é difícil de entender por que as pessoas odiaram esse cara, além do fato de que ele era um ditador assassino. Em 64 d.C., um incêndio enrompeu e consumiu a cidade de Roma, mas Nero reagiu vestindo-se e cantando-se no telhado do palhaço. Antes que ele pudesse ser executado, Nero tirou sua própria vida. Abre aspas. Um baita artista morre comigo. Fecha aspas. Nefertiti Nefertiti foi uma grande esposa do rei Arquinon. O busto da rainha egípcia, feita de calcário e coberto de estuque, foi descoberto em 1912 na oficina de Tutsmose. Tutsmose é o escultor que acredita ter sido esculpido o busto de entre 1345 de Cristo em Armana, no Egito. Nefertiti e o faraó Arquinon ficaram conhecidos pela revolução religiosa no Egito, adorando apenas um deus, Atom, o disco solar. Baseado na escultura, Nefertiti era obviamente bonita, com características faciais definidas, mas com a tecnologia de imagem 3D, os especialistas puderam determinar como Nefertiti poderia ser pessoalmente. Em 2018, a expedição ao desconhecido do Travel Channel usou tecnologia de imagem 3D para digitalizar e mapear digitalmente a estrutura facial de uma múmia conhecida como a Jovem Senhora, que muito embora seja acreditada como Nefertiti, sua verdadeira identidade ainda é muito debatida. Depois do rosto da múmia for digitalizado, a paleoartista Elizabeth Dennis levou 500 horas para recriar o rosto do busto com base em imagens históricas de Nefertiti. Este projeto parecia provar que a Jovem Senhora era de fato Nefertiti após o seu reinado. Tutankhamun O rei Tutankhamun foi um faraó egípcio que reinou entre 1332 a 1323 a.C. Durante a Era do Novo Reinado, conhecido simplesmente como Rei Tut, o faraó subiu ao trono quando tinha apenas 9 anos. O túmulo do Rei Tut foi descoberto em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter. Selado por mais de 3.200 anos, a tomba estava completamente intacta, contando artefatos e tesouros destinados a acompanhar Tut na vida pós-morte. O jovem faraó só reinou por cerca de 10 anos antes de morrer, e os cientistas descobriram que contribuiu para sua morte depois de descobrir como ele se parecia. Estudos de DNA da múmia Tut indicam vários problemas de saúde que contribuíam para sua morte. Tut era um faraó alto, mas também frágil. Ele não apenas sofreu por contrair malária diversas vezes, mas ele também tinha uma desordem óssea, e revelou ter uma perna que estava infeccionada, que foi o que causou a sua morte. A evidência do pé chato também revelou as desvantagens da endogamia tradicional na época, que é sua mãe e seu pai eram irmãos. Essas revelações lançam uma luz sobre a vida do rei Tu, que é o único faraó que é representado fazendo tudo sentado, inclusive no arco e flecha. Como Maximilien Robespierre realmente se parecia? Essa era a suposta face do reino de terror da França. Em 2013, o patologista forense Philip Charler juntou seu especialista em reconstrução facial, Philip Fresh, para criar a representação do rosto do garoto propaganda da Revolução Francesa. Além da obra da arte contemporânea de Robespierre, que foi feita para lisonjeá-lo, Charlie e Franch usaram a máscara mortuária dele, que acredita ter sido feita pelo próprio Madame Tussaud, que fez a máscara com a cabeça decapitada de Robespierre. Ele foi executado em 28 de julho de 1794, um ano depois de se tornar membro do poderoso Comitê da Segurança Pública. Agora eu quero saber de vocês, vocês acharam alguém talvez estranho? Deixem a sua opinião aqui nos comentários. E foi isso amigos, eu espero é claro que vocês tenham gostado. Eu sou Marcelo Patrola e eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho